Música Marco, copiaram o Kimi no Na Wa, não pode escopo, faça alguma coisa O que vocês querem que eu faça? Lembra assim, não copiaram exatamente o Kimi no Na Wa Foi um erro ali que alguns cometeram, de interpretação e tal Porque lembrava que o Kimi no Na Wa é um negócio De qualquer forma, fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar de... Slavers of Youth Ok, provavelmente pronunciei errado, mas é... Sabor da juventude, tem um nome em japonês antes que eu não vou... Eu não vou lembrar Mas tá aí na tela de qualquer forma E é um filme que lembra muito o Kimi no Na Wa Não é um filme na verdade, são... Três curtas embutidos que formaram o filme, de uma hora e quinze Que tem na Netflix, acabou de sair lá, dublado em português E a dublagem ficou muito boa, recomendo com certeza Assistir em dublado, é raro ver uma dublagem tão boa Enquanto essa E muita gente achou cópia de Kimi no Na Wa Porque tem histórias ali que lembram Alguns filmes do Makoto Shinkai e o estilo Lembra muito o dele Por quê? Porque... Tá sendo feito no estúdio dele Então, o estúdio dele tem aqueles cenários fantásticos e tal Que tão nesse filme e não tem como não notar aqueles cenários E a animação? A animação tá variando Porque tá sendo feita junto com o estúdio chinês O estúdio Howliners, que não é um estúdio mega top e tal Mas, claramente, tem algumas animações ali que ficaram acima da média Já tem uma variação no geral Ficou bem animado mais O que se destaca mais são os cenários e o estilo Lembrar muito, o estilo de direção, lembrar muito Do Makoto Shinkai, que é o diretor De Kimi no Na Wa, Guardian of Worlds 5 cm per second Inclusive, uma das histórias Não é cópia de Kimi no Na Wa O pessoal ficou muito pensando Ah, Kimi no Na Wa, Kimi no Na Wa Tá, é o filme que foi mais famoso do Makoto Shinkai É o último que eles lembram e tal Então é compreensível Mas a última história Lembra bastante É 5 cm per second É claramente inspirada nela Não tem muito o que falar quanto a isso Mas é uma homenagem Ao Makoto Shinkai Todas as histórias ali Tão seguindo o estilo dele E parece uma homenagem a ele Muito mais do que uma tentativa de cópia e tal Até que tá sendo feito O estúdio dele e um dos diretores Era o assistente dele O primeiro diretor É um que não é tão famoso assim Mas saiu muito bem O primeiro história Mas é a segunda e a terceira história Que realmente se destacam mais Que são maiores Tem mais tempo pra criar empatia Pelos personagens E tem aquele drama também Que os personagens estão bem Aí tem aquela queda deles Tem que se levantar Ou tem uma história triste Na vida deles No caso a última Quem viu 5 cm per second Eu falei que ele inspirado e tal Já tem uma ideia do que Do que aconteceu Algumas das histórias São mais introspectivas E outras menos A primeira É de um cara lembrando da infância dele Com a Val Você entende porque ele tá lembrando disso No final A história é bonita Mas é uma história curtinha e tal Você não tem tanto tempo Pra criar uma grande empatia Com o personagem E a segunda É de duas irmãs Essa sim Já é mais fácil Porque a história é um pouco maior Ela tem a carreira de modelo dela Ela sustenta a irmã também E tal Ela tem problemas Com a vida dela E aí ela tem aquela queda Na carreira dela E ela tem Que se levantar Então a gente acompanha A história dela É bem rapidinha A história como eu falei Se você não tá gostando Ele é meio lento Não gostei de alguma coisa Acaba rapidinho É basicamente 3 episódios De um anime Compilados E a última história Que é mais Emocionante Com certeza Apesar de você não ter Tanto tempo Pra simpatizar com os personagens É difícil Não cair uma lágrima ali No final Ou pelo menos Ficar emocionado Porque É a história de um cara Que as escolhas Que ele faz na vida Não de propósito E tal Num momento de raiva Algo parecido Num momento emocional dele Ele acaba tomando atitudes Repetidamente Que afastam ele Da mulher Que ele mais amava E queria Ficar junto E quando ele percebe isso Nossa Ficou muito legal Eu achei pelo menos Muito legal Uma história curtinha lá Homenagem claramente descarada A 5 cm per second Nossa Não é tão Bom 5 cm Você assista Quando você estiver Muito pra cima Estiver aguentando Um negócio mais Pra baixo Porque Putz Que história depressiva É um negócio A história é bonita e tal Mas você acaba Por que a vida É tão injusta e tal Não Por que Por que isso aconteceu Você vai terminar O bagulho Mais ou menos assim Então Cuidado com o 5 cm Se você estiver deprimido Já e você assistir ele Nossa E ficar em prantos Por dias Depressivo lá Por um tempo Então Esse não Esse termo Deu muito mais pra cima Em comparação 5 cm É inspirado nele Mas com um final mais Bem mais feliz E assistam Falando de final feliz Assistam O final do final Depois dos créditos Tem o extra Assista O extra Depois dos créditos Ele completa Você vai com aquele negócio lá Pô esse finalzinho e tal Lembra Kimi Nonawa Lembra? Porque Kimi Nonawa É a obra mais feliz Nesse diretor Do Makoto Shinkai As outras são mais pra baixo E tal Ele tem essa pegada Essa não Ele tentou fazer um negócio Mais pra cima Em Kimi Nonawa Faltou um forcefezinho e tal E você vai ter a mesma sensação Nesse Pô cadê um Você vê lá aquele negócio Ah legal Então Ah não Acabou 5 cm Não Você vai ficar meio E aí Você não sabe Mas depois dos créditos Vem uma ceninha Que te deixa muito mais feliz Você não vai ficar meio Pô Você queria Confirmação De algumas coisas Pra ser mais preciso Mas Você vai terminar de qualquer forma Com sorrisão na cara Aquele final lá Complementa muito bem A história E se você não esqueceu Do começo Do filme Complementa também o começo Faz uma junção lá Com aquele começo do filme Ficou muito legal São histórias muito legais Bastante Pé no chão Super realistas E histórias curtinhas Então mesmo que você não goste Tanto de alguma delas É rapidinho Acaba Você vai pra próxima Pra quem não gosta de drama e tal É um drama curtinho São só uns 30 minutos ali Aquela história E o final dela Eu achei bem legal Se você gostou de Kimi no Nawa Ou algum filme desse diretor Nenhum desses É uma cópia descarada Como muita gente tava afirmando E tal Porque tem muita coisa Que lembra eles Mas é basicamente isso É uma homenagem com inspiração Sobre os filmes De uma conta Shikai tá sendo feito No estúdio dele Então obviamente A parte visual Vai ter algumas coisas Que lembram muito Principalmente Os cenários Mas não é uma cópia descarada É só um negócio que lembra É como se fossem spin-offs De histórias No mundo dele Só que o mundo dele Geralmente se passa No Japão as histórias Ali Era na China Mas são histórias Do mesmo estilo Que ele gosta de contar São histórias bonitas Que são histórias curtinhas Com certeza Se você gosta dos filmes dele Ou gostou de um só Eu recomendo dar uma olhada nesses Principalmente porque tem dublado Inclusive Em português E ficou muito boa A dublagem Se vocês puderem Tentem assistir dublado Na Netflix Ou em alguma fonte alternativa Que com certeza Vai ter em algum lugar Não espere um filme fantástico Como Kimi no Nawa Mas são três boas histórias Que valem a pena Serem vistas E eu pelo menos Gostei bastante Terminei o curto assim Pô Foi legal Foi a sensação Que me passou E é isso Eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda E eu vejo vocês No próximo vídeo